Eu me acostumei a andar sozinha por aí Mas então errei e muitas vezes eu caí Nunca consegui manter a minha direção Com você aqui foi que eu saí da escuridão Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso é da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade de verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei Como é bom saber Que tem alguém para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso é da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que temos forças pra lutar Isso é amizade Isso é amizade Tudo que eu preciso é da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade Eu me acostumei A andar sozinha por aí Mas então errei Mas então errei E muitas vezes eu caí Nunca consegui Manter a minha direção Com você aqui Foi que eu saí da escuridão Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso é da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei Como é bom saber Que tem alguém para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso é da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que temos forças pra lutar Isso é amizade Juntos podemos chorar Juntos podemos chorar Juntos podemos sorrir E na nossa amizade Temos forças para seguir Temos forças para seguir Tudo que eu preciso é da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade Eu me acostumei Andar sozinha por aí Mas então errei E muitas vezes eu caí Nunca consegui Manter a minha direção Com você aqui Foi que eu saí da escuridão Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei Como é bom saber Que tenho alguém para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que temos forças pra lutar Isso é amizade Juntos podemos chorar Juntos podemos chorar Juntos podemos chorar Juntos podemos sorrir Juntos podemos sorrir E na nossa amizade Temos forças para seguir Temos forças para seguir Temos forças para seguir Tudo que eu preciso É da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade Isso é amizade Isso é amizade Tudo que eu preciso É da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Pois estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade Eu me acostumei Andar sozinha Por aí Mas então errei E muitas vezes Eu caí Nunca consegui Manter a minha direção Com você O que eu saí Foi que eu saí Da escuridão Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria Onde cheguei Quando precisei Foi em você Que me apoiei Como é bom saber Que tenho alguém Para contar E se eu perder Você não vai Me abandonar Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que temos forças Pra lutar Isso é amizade Juntos podemos chorar Juntos podemos chorar Juntos podemos sorrir Juntos podemos sorrir E na nossa amizade Temos forças Temos forças Para seguir Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade Eu me acostumei Andar sozinha por aí Mas então errei E muitas vezes eu caí Nunca consegui Manter a minha direção Com você aqui Foi que eu saí Da escuridão Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade Eu Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei Como é bom saber Que tem alguém para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Você não vai me abandonar Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Quando estou contigo Sei que temos forças Pra lutar Isso é amizade Juntos podemos chorar Juntos podemos chorar Juntos podemos sorrir Juntos podemos sorrir E na nossa amizade Temos forças Temos forças Para seguir Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade Tudo que eu preciso É da sua voz É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade Eu me acostumei Andar sozinha Por aí Mas então errei E muitas vezes Eu caí Nunca consegui Manter a minha direção Com você Aqui Foi que eu saí Da escuridão Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei Sei como é bom saber Que tem alguém Para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que temos forças Pra lutar Isso é amizade Juntos podemos chorar Juntos podemos sorrir E na nossa amizade E na nossa amizade Temos forças para seguir Tudo que eu preciso É da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando tem tempestade Se tem tempestade Sei que tem forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade Eu me acostumei Andar sozinha por aí Mas então errei E muitas vezes eu caí Nunca consegui Manter a minha direção Com você Com você aqui Foi que eu saí Da escuridão Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso É da sua voz É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade Eu Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei Como é bom saber Que tem alguém para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que temos forças Pra lutar Isso é amizade Juntos podemos chorar Juntos podemos sorrir E na nossa amizade E na nossa amizade E na nossa amizade Temos forças Para seguir Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Quando estou contigo Sei que tenho forças Mas pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade Eu me acostumei Andar sozinha por aí Mas então errei E muitas vezes eu caí Nunca consegui Manter a minha direção Com você aqui Foi que eu saí da escuridão Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei Como é bom saber Que tem alguém para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Amizade Quando estou contigo Sei que temos forças Pra lutar Isso é amizade Juntos Juntos podemos chorar Juntos podemos chorar Juntos podemos sorrir E na nossa amizade Temos forças Temos forças Temos forças Para seguir Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade De verdade Eu me acostumei A andar sozinha por aí Mas então errei E muitas vezes Eu caí Nunca consegui Manter a minha direção Com você aqui Foi que eu saí da escuridão Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei Como é bom saber Que tem alguém Que tem alguém Para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que temos forças Pra lutar Isso é amizade Juntos podemos chorar Juntos podemos chorar Juntos podemos sorrir E na nossa amizade Temos forças para seguir Tudo que eu preciso É da sua voz É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Hoje estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade Eu me acostumei Andar sozinha por aí Mas então errei E muitas vezes eu caí Nunca consegui Manter a minha direção Com você aqui Foi que eu saí Da escuridão Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade De verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei E como é bom saber Que tem alguém Para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que temos forças Pra lutar Isso é amizade Juntos podemos chorar Juntos podemos sorrir E na nossa amizade E na nossa amizade Temos forças Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso É da sua voz É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade Isso é amizade De verdade De verdade De verdade Eu me acostumei Eu me acostumei Andar sozinha Por aí Mas então errei E muitas vezes Eu caí Nunca consegui Manter a minha direção Com você aqui Foi que eu saí Foi que eu saí Da escuridão Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei Como é bom saber Que tem alguém Para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que temos forças Pra lutar Isso é amizade Juntos podemos chorar Juntos podemos sorrir E na nossa amizade E na nossa amizade Temos forças Temos forças Para seguir Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Tem tempestade Quando estou contigo Sei que tem forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade Eu me acostumei Andar sozinha por aí Mas então errei E muitas vezes eu caí Nunca consegui Manter a minha direção Com você aqui Foi que eu saí Da escuridão Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei Como é bom saber Que tem alguém para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que temos forças Pra lutar Isso é amizade Juntos podemos chorar Juntos podemos sorrir Juntos podemos sorrir E na nossa amizade Temos forças para seguir Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade Tudo que eu preciso É da sua voz De verdade De verdade De verdade De verdade Eu me acostumei a andar sozinha por aí Mas então errei e muitas vezes eu caí Nunca consegui manter a minha direção Com você aqui, foi que eu saí da escuridão Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso é da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra voltar Isso é amizade De verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei Como é bom saber Que tem alguém para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso é da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que temos forças pra lutar Isso é amizade Isso é amizade Juntos podemos chorar Juntos podemos sorrir E na nossa amizade Temos forças para seguir Tudo que eu preciso é da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando tem tempestade Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade Tudo que eu preciso é da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando tem tempestade Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade De verdade De verdade Eu me acostumei A andar sozinha por aí Mas então errei E muitas vezes eu caí Nunca consegui Manter a minha direção Com você aqui Foi que eu saí da escuridão Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso é da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei Como é bom saber Que tem alguém para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que temos forças pra lutar Isso é amizade Juntos podemos chorar Juntos podemos chorar Juntos podemos sorrir E na nossa amizade Temos forças para seguir Temos forças para seguir Tudo que eu preciso É da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade De verdade Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso É da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade Eu me acostumei Andar sozinha por aí Mas então errei E muitas vezes eu caí Nunca consegui Manter a minha direção Com você aqui Foi que eu saí da escuridão Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso É da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei E como é bom saber Como é bom saber Que tem alguém para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz É da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que temos forças pra lutar Isso é amizade Juntos podemos chorar Juntos podemos chorar Juntos podemos chorar Juntos podemos sorrir E na nossa amizade Temos forças Temos forças para seguir Tudo que eu preciso É da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade Tudo que eu preciso É da sua voz É da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade Eu me acostumei Andar sozinha por aí Mas então errei E muitas vezes eu caí Nunca consegui Manter a minha direção Com você aqui Foi que eu saí da escuridão Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz É da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei E como é bom saber Que tem alguém Para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que temos forças Pra lutar Isso é amizade Juntos podemos chorar Juntos podemos sorrir E na nossa amizade E na nossa amizade Temos forças para seguir Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Forças para lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade De verdade Eu me acostumei Andar sozinha por aí Mas então Errei E muitas vezes Eu caí Nunca consegui Manter a minha direção Com você aqui Foi que eu saí Da escuridão Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você Que me apoiei Como é bom saber Que tem alguém Para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos De fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que temos forças Pra lutar Isso é amizade Juntos podemos chorar Juntos podemos chorar Juntos podemos chorar Juntos podemos sorrir Juntos podemos sorrir E na nossa amizade Temos forças Temos forças Para seguir Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Quando estou contigo É da sua voz Isso é amizade De verdade De verdade De verdade Eu me acostumei Andar sozinha Por aí Mas então Errei E muitas vezes Eu caí Nunca consegui Manter a minha direção Com você aqui Foi que eu saí Da escuridão Nos meus momentos Tentos de fraqueza Você estava aqui Para me levantar Tudo que eu preciso É da sua voz Pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças Pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade De verdade De verdade Nunca imaginei Que chegaria onde cheguei Quando precisei Foi em você que me apoiei Como é bom saber Tentos de fraqueza